Por que eu não conheço o mundo? Eu sou a Puseinambu Eu sou a Puseinambu Eu sou a Puseinambu Cara não faz com um paio Garibulo na Puseinambu Eu sou a PULO mita com teleteado Eu sou a PII di-dame em mando Fácil o seu business, vêm no mofo Eu sou o meu mano na lutej Eu não me vejo com meus KuuChis Eu não me vejo com os MADs Eu não me vejo com meu xing Eu tô de minha amante, corta a manhã e toma Sabana na noite o meu romance, meu corpo tá roxo na coragem Seu bitch pintando igual mana, pintando igual mana Faz peixe no meu balão, drink com topo lá do ladão E o puto é uma pila nova, eu não contei de adeus Me deixo de me animador, vai ser o beijo sem ser papão Eu fiz meu amor, eu não entendi hoje, eu meto bitch, eu fiz meus glutees Eu meto bitch, eu fiz meu diamante, nem o meu velho, drink, 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 drink É isso que eu vou de meu amante, corta a manhã e toma Sabana na noite o meu romance, meu corpo tá roxo na coragem Eu bitch pintando igual mana, pintando igual mana Faz peixe no meu bolso, drink com topo lá do ladão E pro clube na verdade ele vou É isso que eu vou de meu amor, eu não entendi hoje, eu vou Faz peixe no meu amor, eu não entendi hoje, eu vou É isso que eu vou de meu amor, eu não entendi hoje